Senhor, eu sei que Tu me sondas Sei também que me conheces Se me assento ou me levanto Conheces meus pensamentos Quer deitado ou quer andando Sabes todos os meus passos E antes que haja em mim palavras Sei que em tudo me conheces Eu sei que em tudo me conheces Eu sei que em tudo me conheces Eu sei que em tudo me conheces